O promotor de justiça, Renato Martins Leite, instaurou um inquérito civil público para apurar denúncias de irregularidades nas ações do município de Boa Ventura no combate à pandemia do coronavírus. A portaria que instaurou o inquérito foi publicada nesta quinta-feira 26 e a investigação pode durar até um ano. Entre as denúncias aparecem negligência da Prefeitura em relação a variadas medidas sanitárias e preventivas contra a doença e também supostas irregularidades na campanha vacinal. Chegou ao conhecimento do promotor que havia mais gente vacinada do que o quantitativo de doses de vacinas distribuídas ao município. Aquisições suspeitas de produtos e serviços com dinheiro da Covid e contratações irregulares de servidores temporários também com recursos da pandemia podem ser igualmente averiguadas durante o processo inquisitório.